E aí Fala guerreiros, Thiago na área Trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, eu e a Thaís estamos aqui Pra dar um fim nessa macumba Essa macumba que foi feita pra gente Certo Thaís? Isso mesmo, graças a Deus A gente não tava conseguindo fazer isso antes A gente tava chovendo demais A gente não tava conseguindo ir na beirada de um rio E hoje a gente está aqui Choveu bastante ontem, mas hoje não Thiago Mas ainda tá muito barro Galera, a gente tá num barro aqui, vocês não tem noção Nós já estamos aqui perto De uma ponte, que é um rio Com correnteza muito forte Que vai dar certo Se Deus quiser E a nossa intenção vai ser Queimar essa boneca, aquela carta Queimar o que tá aqui dentro E jogar a cinza no rio Na água corrente A gente conversou com um mentor E ele tá ajudando muito a gente Ele sempre ajuda a gente no canal É uma pessoa que bem estudada, sabe De todas as religiões Então ele ajuda bastante a gente no canal E ele nos passou Que era pra gente pegar Fazer um círculo de sal grosso Colocar a boneca As coisas que tá aqui E queimar E jogar a cinza no rio Ele falou que se tivesse algum objeto Alguma foto Alguma coisa dentro da boneca Teria que pegar esse objeto Essas coisas E ia enterrar Num cemitério Só que como a gente viu aquele dia Parece que não tem nada, né? Ele falou que a boneca É como se fosse um voodoo, né Tiago? É como se fosse um voodoo Ele falou que se tivesse alguma coisa Dentro da boneca Agulha Que geralmente as pessoas Colocam em voodoo Foto Essas coisas Era outro tipo Que fazia pra fazer Esse desmanche Dessa macuma Isso aí No Spirit Box Que a gente fez Com esse trabalho Foi falado que essa boneca Era pra sofrer um acidente De carro Pra ficar despedaçado Então Provavelmente é como se fosse um voodoo Essa boneca, né? Então a gente vai fazer ali O que ele passou E muitos inscritos Também falaram Pra gente fazer isso aí Muitas pessoas Muitos inscritos Deixaram nos comentários Tiago Faz um círculo de sal grosso Queima e joga no rio Bastante gente Então acredito que seja A melhor opção que a gente tem Isso Então pessoal A gente vai descer ali na ponte Eu acho que vai dar certo A gente trouxe sal grosso Vamos fazer o círculo Trouxe álcool A gente vai pegar E vamos queimar Vamos esperar queimar tudo E vamos jogar no rio Eu não sei Assim Se é por causa da macumba Mas Eu tenho muito medo de macumba A gente já viu, né Tiago? Relatos de casamento Se desfazer sobre isso E foi uma coisa Que falaram Numa carta Que mandaram isso daqui Que a gente falaram Que ia acabar com o casamento Com o canal Esses dias deu um problema Com o canal também, né Tiago? Deu bastante Não tava conseguindo soltar vídeo Tava dando tudo errado E também Perdi os vídeos Todas as gravações Que a gente tinha Pra soltar no canal Casar o furacão Perdemos tudo Então assim Parece que foi uma maré Horrível Eu sabe que a gente Começou a passar E a gente Falou assim Nossa A macumba Mandaram pra gente Eu acredito muito nisso Num trabalho disso De inveja Essas coisas, né Tiago? Então A gente já preferiu Se desfazer logo disso Pra gente ver Se as nossas coisas Melhoram em tudo, né? E a pergunta Que não se cala Vocês descobriu Quem é essa pessoa? Galera Eu tenho quase certeza Quem fez isso Mas eu ainda Não tenho provas Pra poder falar Então eu não posso falar Mas se eu tiver provas Com certeza Eu vou falar pra vocês Né Tiago? A gente Como a gente Não tem provas ainda A gente não pode Estar falando pra vocês Mas eu tenho quase certeza E se eu conseguir provar Pode ter certeza Que eu vou falar pra vocês Quem é essa pessoa Mas A nossa intenção hoje Vai ser isso aqui então Queimar essa boneca Vamos lá? Pra quem não tá entendendo Né Tiago? É Volta aí no canal Mandaram Colocaram essa macumba Dentro da caminhoneta O Tiago achou ela A gente fez Splitbox Fez as coisas aí Mostra aqui Tiago Que ela tá aqui dentro Ó Ela tá aqui dentro Depois a gente vai mostrar Certinho ali na Na ponte Ela veio sem os braços Sem a cabeça Né Tiago? Tudo Vem nessa caixa bonita aqui Como se fosse um presente Mas é isso aí galera Vamos lá Tentar desmanchar Esse trabalho Que foi feito pra nós E se Deus quiser Vai dar tudo certo E eu quero agradecer Todos vocês Pelas orações Pelo carinho Né Thaís? Isso Pelas mensagens Obrigado Galera Um recado aqui pra vocês Tá aparecendo aqui ó O número Do nosso WhatsApp Adiciona esse WhatsApp Que sempre quando tiver novidades Sobre o canal A gente vai estar mandando mensagem Lá pra vocês Então pega e adiciona Que quando tiver novidades Eu e a Thaís Sempre vai estar passando pra vocês Lá no WhatsApp E a gente tem o segundo canal Que é muito legal Que a gente vai nas lendo Durante o dia Fazer as explorações Pra depois a gente ir à noite Fazer as nossas investigações Né Tiago? O nosso canal secundário É Casal Furacão Corre lá Que tem muito vídeo Legal pra vocês É isso aí galera Então sem mais enrolação Deixa o like Se inscreve no canal E bora Pra mais uma história de terror Vamos lá Thaís Vamos Já tô com o tripé aqui Pra instalar certinho ali Pra gente filmar tudo Tá Eu já estou com a caixa aqui Com o álcool Com o sal grosso Galera Aqui é um rio Olha o barro que tá pessoal Tem até água empossada aí Nossa cara E aqui é bem pouco movimento Né Tiago? Bem pouco Thaís Eu acho que você pode posicionar lá Ali? É Thaís Lumia aqui pra gente Galera Olha aí Sinistro hein Thaís Você acha bom a gente tirar ela? É melhor né? Melhor E aqui ó A água é bem corrente É Galera olha aqui ó Vai dar certo Se Deus quiser Olha o jeito que ela veio Pessoal Ó Ai Tiago A gente não pensou Que? A gente podia ter trazido uma lata Pra queimar em cima Pra nós jogar Eu tenho uma pazinha ali Eu trouxe uma pazinha Ah você trouxe? Trouxe Ai que bom Galera aqui tá a carta ó Queimar tudo junto né? E esse aqui vai queimar também? Não Não sei Eu acho que não Vamos queimar só isso pra gente É Só pra gente ver Depois a gente bota fogo nisso aqui depois ó Tá O que é que eu faço? Círculo de sal grosso Segura aqui brilho Esse círculo seu aí hein amor? Que vale aí bem cima Ficou bem círculo Não ficou? Ficou assim ó Tenta fechar essas pontas aqui ó Bom Thaís Tudo no jeito? Tudo no jeito Tchau Fisqueiro tá aqui Tiago empresta seu celular Pra me tirar uma foto Pra gente postar pros inscritos daqui a pouco Pra eles saberem o que a gente tá fazendo Tá Porque esse vídeo aqui Vai pro ar só amanhã né? Isso Bom galera Será que vai dar certo? Acho que vai né Posso jogar aqui em cima? Será que pega? Pegou Que todo mal A queimar Nesse fogo Que nada Nos atinja Que a gente está com Deus E quem fez essa maldade pra gente Que toque o coração dela Para não fazer mais isso Ai meu Deus Ai 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 minha perna Ai Que que foi Thaís? Ai minha perna Que que foi? Que que foi? Ai Ai minha perna Que que foi? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Que que foi isso cara? Ai Thiago Que que foi? Você tá bem? Alguma coisa bateu aqui ó Será que filmou pedra? Alguma coisa? Foi uma explosão? Você tá bem? Consegue levantar? Ai Thiago Tá doendo Caraca véi Que que foi isso? Na hora que eu falei Que toque o coração dessa pessoa Pra não fazer mais isso Deu uma explosão Você viu? Quase queimou eu Você tá bem amor? Você tá bem? O que que você tem? Não sei Thaís Que que é isso aí? Tá bem aqui ó Thaís Tá roxo sua perna? Ai Thiago Tá roxo sua perna cara? Você tá vendo? Você Você bateu? Não sei Nossa Thiago Tá muito Olha lá Thaís Tá tudo roxo sua perna Caraca Thaís Tá ficando preto Thaís Você tá bem? Foi alguma coisa Que bateu aí? Não sei Toque o coração dela Para não fazer mais isso Ai Ai Toque o coração dela Para não fazer mais isso Ah Meu Deus Ai 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 Cara Será que tem Consigo algum pedaço de pau Pra poder mexer nisso Thaís Joga mais pro fogo Thiago Então Então Tô tentando jogar Só não pode sair do círculo Olha aqui cara Deixa queimar do jeito que tá O que será que foi essa explosão? Pode deixar queimar Para que depois A gente tem que jogar as cinzas O que que é isso aqui? Da roupa né Cara Cara o que que foi isso O que que foi isso? O que que foi isso? O que é isso? Será que tem queimar? Mas isso aqui não vai virar nem cinza cara Olha Não vai virar nem cinza Tem Tem Olha Olha Virou uma gosma cara Ele falou que tinha que olhar a vez Não tinha nada Até isso Parece que não tem nada não Olha Fizeram como mudou mesmo Cuidado Caraca mano Fazer pra jogar isso No 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 Coiso cara Então Ai minha perna tá doendo muito Thiago O que que será que você fez Entra essa perna? Assim Foi agora? Ai Foi agora? Foi? Foi Thiago Na hora que explodiu Já começou a doer aqui Jesus amado cara Tô com medo estranho Que explodir de novo cara Será que explode? Não né Tá quase no fim já né Galera Deu uma explosão muito forte ali Eu não sei o que que aconteceu Mas foi uma explosão muito forte E a Thaís tá com um preto assim na perna Ela falou que não sabe o que aconteceu E na hora que deu a explosão Ela falou que Sentiu uma dor na perna Ela não sabe se A explosão Alguma coisa Tacou pedra nela O Thiago Eu tô tentando desgrudar aqui ó Pra gente jogar no mar No rio depois Mas não desgruda cara Como que não vai jogar essa cinza nesse rio? Olha isso Caramba cara Cara tá muito difícil de desgrudar E agora? Olha Mas eu acho que vai dar certo Mas eu acho que vai dar certo Vamos tentar desgrudar o máximo Que não vai conseguir pra jogar no rio cara Vê se acha outro pedacinho de pau Eu tenho uma pazinha lá Thaís Então pega lá Galera olha aqui o que a gente passa Vai tentando desgrudar o máximo Que você conseguir Quer que eu segure a lanterna? Quero O que é isso aqui Thaís? Tu acha que vai? É uma parada de metal É metal cara Você que pode ir lá? Será que tá quente? É metal cara É metal Tiago Pera aí Será que tem mais alguma coisa? Vou ver de longe isso daqui pra ver Ó é um pedaço de metal Tá vendo? Aham Ixi cara Ele falou que tinha que olhar Se tinha coisa dentro Thaís Será que tá quente? Será que é por isso que grudou assim Thiago? Metal que derreteu? Será que foi isso aqui? Ó Thaís Ó tem que ter uns pinos Cara do céu O que será que é isso? Ali Thaís Ó Aonde? Aí É metal ó Tinha alguma coisa muito grande então dentro Olha isso Tinha Olha isso daqui Porque ficou tão duro Meu Deus Thaís A gente vai ter que ligar pra ele pra saber agora Porque ele falou se tivesse coisa dentro Ele tinha que ser enterrado Parece que ele falou no cemitério Mas vai enterrar como isso daqui? Eu não sei Vai ter que arrapar isso aí eu acho Mas eu não tenho certeza se tinha E agora? Thiago Oi Thiago O que? Ó tem mais coisa aqui ó Ó É metal cara Ó Pera Segura aqui Aqui Thaís Ó Ó Ó Tá vendo? Tô Meu Deus E agora Thaís? Thiago Minha perna tá doendo muito Tenta ligar pra ele Vê se dá pra ligar pra ele aí Cara do céu Veitinha Olha aqui cara Thiago tá sem torre aqui ó Nossa velho Thaís olha aqui Ó Que que é isso? Escuta Ó É por metal A boneca não tinha nada de metal nela né? Não E agora Thaís? Como que vem? Fala aí Joga no rio? Sim Thiago Então tem o lugar de queimar Jogar no rio Aí a gente fala pra ele Que a gente encontrou esses metal Vou tirar uma foto pra ele Mas vamos jogar Vamos pôr pra quem mais aqui Vamos pôr também Mas vou tirar uma foto Pra mandar pra ele Então Às vezes ele sabe O que que era Olhando assim Thaís Tá quase finalizando Isso daqui Cara Você tá bem Sua perna Tá doendo muito O que que será aconteceu? Será que bateu alguma pedra aí? Alguma coisa? Não sei Mas foi agora? Eu não tava doendo antes Tá preto Nossa Thaís Tá ficando mais preto ainda Cara Olha Tá ficando mais preto Cara Você tá bem amor? Não é Aqui tá quase finalizando Ai que maravilha Que dê certo Em nome de Jesus Senhor Vamos fazer nossas últimas orações Thiago Vamos De todo mal Vai junto com essa correnteza Amém Saibos de todo mal Amém Amém Olha Olha a cor desse fogo Thaís Tinha sua lanterna Será que é bom jogar ele assim? Não Acho que é as cinzas As cinzas né Cara Por que que a pessoa faz maldade assim né? Mas é Pelo que a gente conversou bastante Com esse rapaz Que ajuda a gente É Ele falou que deveria ser muita inveja Pra querer destruir tanto o canal Quanto o relacionamento né Thiago? É Ele ainda falou assim Eu não sei como que não mandou foto Porque geralmente Quando é esses tipos de macumba De trabalho Eles enviam foto junto Riscada É Rasgada Não andam com medo Sabe por que? A pessoa vem E a gente tá desfazendo esse trabalho E a pessoa fazer outras Então Porque a gente invejosa Má intencionada Meu filho Não acaba fácil não Tá Complicado hein Taís Tô pensando o seguinte Isso aqui veio junto com a Com o trabalho né Eu vou botar fogo nisso aqui E vou soltar no rio Você que sabe Thiago Não quero levar nada pra casa Eu ia deixar isso aqui até aí Não É bom queimar Já que alguém acha que é um presente bonito E dá isso aqui pra alguém Eu vou queimar com esse sal tudo aqui Vamos jogar sal grosso Tudo isso aqui Espero que dê certo Vai dar certo Já deu Se Deus quiser Já deu certo Em nome de Jesus Cuidado Descubir na sua cara Tá Eu preciso disso aqui E aí E aí Taís do céu Impressionante cara Cara do céu Galera Já apagou aqui Agora a gente vai pegar e vai jogar fuga Tá quente hein Olha lá Taís Tá vendo Que o mal vai Com essa água corrente Que nos deixa em paz Tentar tirar o máximo né Taís Que que o raspo agora Ó Thiago eu acho que foi tudo Foi Só ficou a sujeira queimada mesmo Só Mas a cinza foi tudo Aqui é só o O chão queimado mesmo Taís e sua perna tá boa? Com dor mas eu tô aliviada Meu Deus do céu Graças a Deus Se livramos daqui Toma Pessoal Sinalizando aqui por aqui né Taís Graças a Deus Tô me sentindo muito aliviada Thiago Também tô aliviada Se Deus quiser o canal agora Vai dar tudo certo eu postar os vídeos Vai vai Acho que vai Se Deus quiser vai dar tudo certo na nossa vida Você tá bem? Tô com um pouco de dor na perna só Mas tô bem Não sei de onde veio aquele roxo Cara Se viu a explosão que deu Eu não sei se foi aquilo Mas foi uma explosão muito forte Taís Galera Vou encerrar esse vídeo por aqui A gente vai partir embora daqui agora Jogamos todas as cinzas ali Queimamos tudo Eu espero Que essa pessoa que fez isso Que o coração dela ilumine lá A mente dela A cabeça dela Pra não usar Essas coisas Pra fazer o mal Se ela tem intenção De fazer alguma coisa Faça o bem né Taís Não desejo o mal Do próximo Eu não desejo o mal pra ela Mas Eu ainda vou descobrir Se é essa pessoa mesmo Que fez isso pra gente Que a gente tá pensando Mas é isso aí galera Até a próxima Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto